E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Paila e no outro vídeo eu vou jogar um fiquinho chamado Battle Time, que me pareceu bem legal no jogo de estratégia, tem em PCBR, bora lá, bora lá, bora lá, tá, eu já tinha lido um pouco o tutorial de jogar essa primeira fase, se eu rejogar, talvez se eu entendi mais ou menos como funciona isso, porque ainda tem minhas dúvidas, porque eu sou muito boa para o revista até, gente, eu sou muito boa porque eu estou até lá, admite, eu estou tentando dominar um espaço muito louco aqui, aí os espaços aumentando, eu não sei nem como é que eu passei na primeira fase, gente, eu descubro que eu não sei, um dia descubro, certeza, vai, 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 bom, bora lá, vamos trazendo gente para cá, hein, vamos lá, quer combinar isso aí, oi, 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 oi esses outros, mas eu vou atacar aqui aqui, aqui, aqui aqui e aqui manda geral, geral porque depois eu vou direto pra cima pro lado o que que faz? tá no perfeito gente vamos atacar aqui agora aqui e vocês eu vou mandar pra cá vai, vai dar certo vai dar certo, vai dar certo ó, profissional a primeira fase aqui é a fase 2 tá bom, bora torne os seus ataques mais eficientes, envie um próximo estudado logo após o anterior mas eu já aprendi a fazer isso eu acho ah, legal eu vou atacar aqui de uma vez use todas as forças que você tem, envie as trocas de todas as construções que você tem repetidamente é porque eu envio daqui e daqui foi aquilo que eu aprendi eu tava fazendo isso antes eu aprendo as coisas que eu vou me ensinar não, é muita habilidade pra pessoa só, é muita habilidade é muita habilidade eu quero dominar essa área tudo aqui fazer mais soldadinho de chumbo aqui pra mim, né e vou atacar esse de 20 aqui ó, bora, bora bora atacar esse de 20 aqui da gank bora, bora, bora e a gente vai ter que não tretar tipo, manda você ver pra cá também manda aqui eu não consigo clicar aí, eu vim pra cá não dá dar cheio né aí agora cabe? não, não cabe tá lotado isso? tem que aumentar gente, estamos sendo atacados eu não consigo mais fazer isso aí, consegui gente, estamos sendo atacados esse cara quer dominar, mano que isso? vamos lá, mano não é assim que funciona pega esse aqui, vamos atacar esses aqui, gente vamos atacar com esses otários não tem que mais fazer isso uma ganker vamos lá, bora, bora, bora a gente domina, a gente vai dominar a gente vai dominar, a gente vai dominar vamos, 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 vamos vamos, vamos dominamos, dominamos dominamos, vamos atacar pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá eles não tem onde pra fazer, na moral vamo, 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 vamo vai, Tibi como é? como é? nossa, Win Win, yeah da hora, hein? aqui o 3 pro gelo Construção de tropas fortes Sua força é duas vezes maior do que o regular Soldados fortes são eficazes para apoderar Se a força apoderar se der O que é mais forte, é? Não entendi, diabo nenhum, mas ok Só falei, só um bom O que é mais forte, é? Não entendi, diabo nenhum De jogo assim Mas, vamo lá, né, pô Vem nessa correndo Mas eu não consigo enviar soldados, eu não sei porquê Construção forte, a defesa é de maior do que o regular O que deve ser de ser construção Tá, vamo lá Vamo lá, time Vamo, vamo Aê, olha lá Pegamos uma forte agora, hein, time Boa, boa Vamo atacar aqui Aê, aê, aê Essa vai ser uma espada, gente, certeza Certeza Absoluta Bora lá Agora aqui também é forte Vamo atacar ela Vamo atacar Aqui, a live Vamo atacar Vamo atacar aqui Vamo apoderar Nossa, esse cara tá virando Vai ser nosso dia Não tem o que contestar Sem choro. Mais um win. Olha, isso aqui é diferente. Construção de tropas rápidas. Sua velocidade é das maiores do que o regular. Estudados rápidos por causa da capa de dois. Apodérito desta construção. Ok. Bora lá. Vamos aqui, time. Taca no geral. Vamos dominar isso aqui. Isso aqui é nosso. Para ataques rápidos e eficazes, agrupe suas tropas na construção de torres fortes. Na construção. Para isso aí, seleção de superfície duplo. Fiquem na construção de torres fortes. Ok, sim. Ok. A profissão da torre, ela ataca as tropas inimigas, mas sem crescimento de tropas. A torre é eficaz na defesa, mas exige um apoio contínuo. Poder de construção. Ah, eu preciso ficar toda hora mandando coisa aqui, porque não vem soldado pra cá. Fica nascendo soldado. Brutando soldado no céu, no chão. Eu não consigo, pô. Ah, ainda deu esse clico, né? É isso? Não sei. Acho que é, né? Vamos lá, não vai? É só dessa torre que eu posso pôr? Se eu for, eu vou fazer um duplo clique na torre. Para fortalecer o ataque, a aumentar a zona de morte, agrupa as tropas da torre, seleciona o seu edifício, e faz duplo clique na torre. Eu seleciono, faço um duplo clique. Ah, tá. Selecionar, selecionei, 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 duplo clique. Seleciona, selecionei, selecionei, duplo clique. Seleciona, 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 duplo clique. Seleciona, 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 duplo clique. É isso? E quando que eu vou começar a matar? Antes pra atacar normal, vamos. Vamos pra guerra, tia. Vamos atacar, vamos enfrentar, tia. Vamos enfrentar. Essa também é nossa. Boa. Dominamos. Dominamos, nossa, nossa. Tranquilaço. Vamos dominar esse aqui agora, hein? Esse aqui, time. A gente pode, confira, gente. Vamos enfrentar essa nossa. Falei, falei que é nossa, nossa. Joguei, amor. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, gente. So... Win. Yeah. Sincu. E aí 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 Vamos. Preciso dominar essa aqui também. Eu não ataquei, né? Os soldados. Caraca, agora é mais gente. Muito louco. Nossa. E o cara tem uma torre verde ali. Vai, tá crescendo. Tá crescendo as trocas. Vamos atacar essa do azul. Vamos, tá numa perna fazendo isso. Eu vou muito me arrepender disso. Não vou? Ai, eu vou fazer isso. Nossa, só ajuda a ver. Dominamos, dominamos. É nosso, é nosso. Vamos ferrar o azul. Depois a gente vai pro verde. Não, eu toquei rápido. Bora, bora. Só que eu vou preocupar que esse verde vai me arrepender. Dominamos, é nosso. Vamos atacar o azul. Vamos destruir esse azul de terra. Vai, vai, vai. Destrói, acaba o azul. Isso, não tem mais azul. Não tem mais azul. Adios azul. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui em cima agora. Porque sim. Porque aí eu vou pegar ali a base dos caras. Depois eu tenho que atacar esse greco aqui, que ainda não entendi direito como funciona. E aí, como eu falei, vai dar certo. Vamos atacar aqui em cima. Ah, tem que acabar com esse verde. Pronto. Não tem mais verde. Historicamente. Vamos atacar aqui. Eu não sei como é que funciona isso direito. É só atacar? Ou não? Vai ser mais difícil. Acho que eu só... Cadê a torre? Só desce aqui, não é? Ah, não sei. Eu vou pôr todo mundo. Não, não é perder mesmo. Não, não é perder. Pronto. Foi. Easy, easy, easy. É, tá muito easy. Mas se eu quiser posso continuar. Mas... Bom, galera. Fechei o jogo sem querer. Antes de fazer a finalização do vídeo. Mas, bom, galera. O vídeo já está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. É isso, galera. Até a próxima. Fui.